Numa fala em público, quanto mais eu explicar é melhor? Quem manda essa pergunta é o Maicon Arruda, lá de Fortaleza. Embora seja sempre melhor ter mais material do que o necessário, é preciso saber também o que cortar se o seu tempo de apresentação não for suficiente. É muito comum ver comunicadores novatos se preocuparem demais e mostrar todo o seu conteúdo sem se atentarem para o tempo limite da palestra. Atenção, estourar o tempo é um desastre. Para estimar quanto tempo você precisa para a sua apresentação, pratique em voz alta e cronometre. É nessa hora que o orador consegue expandir mais e melhor as suas ideias e já sente a reação do público. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Tchau.